E aí meus consagrados, já pensando em começar olhando os anúncios no LX, não sei ainda se eu vou comprar o Kicks, o Kicks eu estou achando ele muito caro e muito pouco equipado, e aí a minha esposa disse que pode ser também o C4 Cactus, e eu acho o C4 Cactus um carro interessante, custo benefício, turbo, motor turbo hoje em dia para mim é necessidade, eu estou pensando em comprar um carrinho barato para levantar, só que assim, eu tenho medo do que pode vir, eu estava pesquisando, mas vou pesquisar de novo com vocês aqui, olhar uns golpes também, vamos olhar? Eu sou meio doido gente, eu não gosto de carro muito fácil, eu estou querendo me incomodar, mas eu quero um carrinho baratinho daqueles para se incomodar, tá ligado? Vou colocar aqui no OLX, vou procurar os carros mais baratos do Brasil, carro barato, vou pesquisar igual meu pai pesquisa, igual meu avô, carro barato, primeiro carro barato, o que aparece? Tinha que ser, né? Um Peugeot, 306 SW, 1.8, 16 válvulas, gente, as fotos estão péssimas, né? Olha, o cara tirou foto com um Nokia 3310, aquele tijolão, olha aí, carro barato, azul, está abandonado esse carro, né? Provavelmente esse carro nem é dele, o carro deve estar na rua, ele aprendeu a pegar o carro, arranjou uma chave e está vendendo o carro, olha aí, 306 SW. Vendo por 4 mil, aceito proposta. O cara está querendo 4 mil reais no carro e aceita proposta ainda. Se ele aceitar um PS2 na troca, eu acho que é bom, né? Olha, eu vou dar um Playstation 2 mais 10 jogos, Playstation 2 mais 10 jogos, o restante eu pago no Pix. Se ele quiser, Playstation 2 mais 10 jogos e 2 mil reais, é pegar ou largar, meu consagrado? Foto por dentro não tem, né? Porque provavelmente ele tem até medo de entrar dentro desse carro para tirar uma foto. Se entrar no carro, pega tétano, né? Tem rato dentro. Esse carro aqui é de Goiânia, hein? Se for o anúncio sério, é de Goiânia. Eu tenho coragem, hein? 95. Tem a minha idade, bicho? Olha aí, eu posso comprar para poder... Eu posso comprar para ser... Para me dar de presente. Save the Wagons. Será que vale a pena, hein? Subir um carro desse? O Gustavo disse que oferece uma bala. Quero troco. Mais carro barato. Senik. Apareceu uma Senik. 4.300, cara. 4.300 é mais barato que um iPhone X. Mas, não, é um pouquinho mais caro, né? O preço de um iPhone 11. Essa aqui parece que está bonita, hein? Banquinho de couro. Não, tem só a capa. Toda queimada. Olha o queimadão. Tem muito documento para pagar. O que é que tem muito documento para pagar, cara? Uma Senik 4.300 tem muito documento para pagar. Ele nem quis colocar o valor, né? Tem recibo premiado. Como assim recibo premiado? Ela ganhou na Telecena? Como assim? Eu acho que quem comprar esse carro aqui vai ser premiado, hein? Olha outro carro aqui, ó. Nossa. Mercedes A160. 4.000 reais. Vendo. Urgentemente. Essa está bonita, hein? Essa aqui foi pintada no rolinho. No rolinho de pintar. Parede. Teto dela todo queimado. Banco de couro, hein? Tem banquinho de couro. Por que esse povo que toca pouca foto, né? Quanto menos foto, mais fácil de vender. Quando o carro está nesse estado. Vocês não ficam bravos comigo, não, né? Fazer essas piadas, pô. É zoeira, gente. Ó, Mercedes A160. Ano 2000. Funcionando perfeitamente. Quatro portas. Rodas leve. Motor impecável. Câmbio novo. Bancos de couro. Rodas de liga leve. Gustavo. Sprinter de anão. É. Motor impecável. Estou sabendo, meu consagrado. Motor impecável. Olha o Monza. Tem o Monzão também, ó. 2.000 reais, meu consagrado. Você que está falando que não tem carro barato no Brasil. Olha esse Monza. Placa de Anápolis. Nossa, esse aqui, ó. Olha a fiarada para fora, hein? Volante de Celta. Nossa, esse está um bagaço, hein? Volante de Celta para valorizar no mercado, né? Olha o Leandro. Diz que tem garantia de 500 metros. Bicho, garantia. Monza, só de ligar o carro... Nossa Senhora. Só de entrar no carro já não tem garantia, tá? Porque imagina se o comprador entra no carro e pega alguma doença. Vai acionar a justiça. Então, não tem nem garantia. A garantia já acaba só de você entrar no carro. Não tem nem garantia de saúde do comprador. Nossa, esse, sinceramente, esse aqui não vale 2.000 nem nunca. Monza completo. Completo. Tem todo tipo de ferrugem nesse carro. Todo tipo de ferrugem tem nele. Completo mesmo. Todo tipo de peça estragada. Esse carro não vale 2.000 não sei aonde. Cara, esse aqui está com o vírus do antigo mobilismo. O vírus do antigo mobilismo pedindo caro nos carros. Mas está em dia, né? Tem recibo em branco. Sofreu uma batida. Ó, sofreu só uma batida, tá, meu consagrado? Tudo isso aqui, ó. É uma batida só que esse carro sofreu. Mas funciona. Só tem que fazer alguns reparos. Só sofreu uma batida. Está completo. Está completo esse carro. Só tem que fazer alguns reparos. Só alguns, cara. É só tem que fazer outro carro, né? Tem que consertar o carro inteiro, mano. Olha o Gustavo. Completo, menos a chance de sair vivo. Boa, cara. Leandro, o resto foi capotamento, né? Foi só uma batida. Foi uma batida só. Aí depois capotou, né? Aí depois saiu capotando. Não é zoando, não. Esse carro aqui não vale. Esse não. Os outros, até que tudo bem. Mas esse não vale, tá? Ó o Corolinha, gente. O cara tirou foto do carro longe. Olha a distância que o cara está para tirar foto do carro. Tem até medo. Aí o Umi disse que se tem quatro pneus, está completo. E o Umi, se tem quatro pneus e tem motor, está completo, né? Eu também concordo. O cara tirou foto do carro de longe. Gente, esse carro aqui é tanta bomba. O cara está com tanto medo desse Corolla que ele tirou foto de longe. Olha aí. Nossa senhora, não tem nem para-brisa o carro, gente. Descrição. Toyota Corolla LE. Só isso. Essa é a descrição. Tem ferrugem até na placa. Toyota Corolla. Ventilação. E aí, Corolla? O que você acha desse carro, hein, Toyota Corolla? Daniel, tirou foto de longe para não pegar tétano. Você comprou um carro e ganha um ninho de coruja. Boa, Umi. Voyage quadrado, hein? Ó o Voyage quadrado. Esse aqui, ó. Está com umas ferrugem, né? Ó o interior. O volante top, hein? Olha aqui, cara. Olha o projetinho desse Voyage, bicho. Ó o Gustavo. Toyota Corolla LE significa leve embora. Interior de Gol G4, gente. Olha isso. Forro de porta todo em couro. O seu carro tem forro de porta em couro? Não, né? Mas o Voyage são aqui. O Voyagezão tem. Tem painel todo do Gol G4. Volante com base achatada. O seu carro tem base achatada no volante? Não tem, né? Volante com base achatada é só carro de corrida esportivo. Caro. O Voyagez tem. O seu não. O seu carrinho tem uma girafinha bonitinha. Olha a girafinha fofa. A interna está mais cara que o carro. Pô, cara. A interna está mais cara que... Não. Esse painel, só o painel é mais caro que o carro, né? Realmente. Ai, Daniel. Não posso falar esse trem, não. Daniel, não posso falar esse aí. Se não, cai. Vamos ver o motor. Ó, o motorzão está bonito, hein? Olha o apesão. Virado para o lado, né? Inclinado para o lado. O apesão. Todo... Todo estiloso. Show de bola. E é quatro portas ainda, hein? É um Voyagez quatro portas, quadrado. É raridade. Não é difícil... É difícil encontrar. Olha. Que que é isso, meu? Olha isso. Voyage CL 1.8 argentino. 95. Bancos e painel do Gol G4. Ah, o banco também é do Gol G4, gente. Olha o banquinho aqui, ó. Com ajuste de altura ainda, hein? Tem ajuste de altura. Argo não tem ajuste de altura. Fiat Argo não tem. Um carro de 50 mil não tem ajuste de altura. Mas o Voyagezão tem, bicho. Pois é. Olha. Débitos. 2.600 de documento. Pois é. O carro custa 3.200 mais 2.600 de débito, cara. O carro vai sair por quanto? 5.800. Nossa. Vendo ou troco o carro por moto do meu interesse, viu? Ele não quer qualquer moto, não. Ele quer moto do interesse dele. Pago a diferença da moto, se for o caso. Bateria nova. Ó, a bateria tá nova. Por favor, só entrar em contato quem realmente quer. Sem especuladores. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Não vou nem entrar em contato, cara. Sou especulador. Tá bom. Mas e o assoalho tá bom? Não sei não, né, cara? Com certeza não. Nossa. Olha esse Corsa Wind, gente. Olha esse Corsa Wind. Coitado. Corsa Wind 98. 1.500 reais. Esse aqui, esse aqui tá triste, hein? Queimado aqui, não tem nenhuma peça que não tá queimada, né? A lataria toda queimada. Olha o banco. Banco roxo. Aí é top, hein? Banco roxo, neon. Só faltou o neon também, né? O banco roxo. Banco roxo bonito, hein? Motorzão. Motorzão parece bonito, hein? Olha o reservatório de água. Reservatório de água no Brasil, é só você procurar a peça que tá mais marrom. A peça do motor que tiver mais marrom, suja, puro barro, é o reservatório de água. Por isso que carro no Brasil vira bomba. Tudo vira bomba, né, cara? E esse Fiesta, ó. Fiesta só responde o WhatsApp. Tá bom, né? O cara é moderno, só responde o WhatsApp. 2 mil reais tá esse Fiesta. Bonitão por fora, hein? Tá bonitão. Olha o motor, tá bonito. Por dentro também. Rodinha de EcoSport, né? Ó, tem rodinha de EcoSport. Tá bonitinho esse carro, hein? Carro muito bonito. Mecânico ok. Documento tudo ok. Só transferir. Não sei muito bem, hein? Se o carro tá bom, não tem documentação atrasada, tá tudo ok, tem recibo. O principal, o carro tem recibo. E ele quer só 2 mil reais? Não sei muito bem, meus consagrados. O que vocês acham? É golpe ou não é? 2 mil reais. Um Fiesta desse. Tá bonito. Olha a foto. A foto parece cortada, né? Ó. A foto parece cortada. Parece print. Parece print de tela. Esse Fiesta aqui já foi vendido. Ó, pode estar muito errado. Ele tá online agora, ó. Vou mandar um chat pra ele. Ah, não. Tem que fazer a conta aqui. Vou fazer uma conta aqui. Pera aí. Boa tarde. O carro tá em conta. Boa tarde. Não tem... Não tem débitos? Vou contar pra ele. Boa tarde. Não tem débitos? Vamos ver se ele vai responder, né? Vamos continuar olhando os carros. Se ele responder, a gente volta. Carro barato. Um Chery. Chery de 10 mil e 900. Um Chery Face. Não, cara. Não vou comprar um Chery Face de 10 mil e 900. Não tá barato. Não é barato. Tá? Desculpa aí. Não é barato. Mas pelo menos ele tirou muitas fotos. Olha. Tirou muita foto do carro. Bacana. Mas 10 mil e 900 não é barato no Chery. Nossa. O banco desse carro parece o sofá lá da minha avó. Olha Clio 98. Olha Chevette. Vou olhar Chevette e Clio, tá? Olha Celta. Tive um e tem 1,90m com 130kg. Parecia que eu estava numa lata de sardinha. É, Daniel. Se você queria saber como é ser preso no Brasil, é só entrar num Celta, né? Apertado, quente, uma tortura. Parece cela de presídio, bicho. Não. Isso aqui não é barato não, tá? Não é barato. 10 e 900 não é barato. Vamos olhar. Chery de barato. Com certeza não vai encontrar. Olha. Chery de barato. Não. Chery de barato não tem, né? 19 mil reais um Chery de. Relíquia. Chery de automático. R$ 30 mil. Chery de 87 peças. Vendo um Chery de 1.6 conservado. Ó. Esse aqui parece interessante. 6 e 900. Olha o tiozinho aqui aparecendo na foto. E aí, meu consagrado? Olha ele aí na foto. Camisa do Brasil. Da onde que é esse carro? Campina Grande. Olha. 1.6. Bonitinho, hein? 6 e 800. Tá bonitinho. Já é com frente nova, frente gilete. Quadradinho. SL, hein? Versão SL. Ó. Vendo um Chery de todo em ordem. E funcionando perfeitamente. Motivo da venda. Meu pai já está com bastante idade. Então, não consegue mais dirigir. Ah, gente. Ah, sinceramente. Eu nem vou continuar aqui não. Porque... Pô. Mais de que pai. O pai. Pô. Imagina você. Você tem um Chery de que você não consegue mais dirigir. Deve ser esse senhor aqui. Ele não consegue mais dirigir. Muito pai. Eu não vou ver. Vou fechar esse anúncio aqui. Porque é muito triste isso. Sinceramente. Eu acho muito pai. Você... Imagina. Você ficar... Chegar numa idade que você não pode mais dirigir carro. Espero que ele consiga achar o comprador, né? Chevette de 50 reais. Chevette 87 peças. Esse chevetão aqui está barato, hein? 50 reais cada peça. É liquidação. Tudo vermelho. O Chevette Ferrari. Olha o Chevette Ferrari. Detalhes vermelhos por dentro, hein? Olha. Até o... Esse botão vermelho aqui, cara. O que é isso? O que é isso que o cara colocou na saída de ar do Chevette, meu? Parece... O que é isso, gente? Vocês estão vendo esse negócio vermelho? O pomo também. A manobra do câmbio também é vermelha. Parece que tem uma... Um botão de ejetar. Gustavo. O Gustavo falou que é um botão de ejetar. Realmente, né? É o botãozinho do capeta. Lembra do botãozinho do capeta? Do Velozes Furiosos? Nossa Senhora. Esse aqui está tenso, hein? Esse chevetão. Bastante peças de Chevette 87. Preços baratos. Aceito mercado livre. Com ação em vivo. Chevette de 1 real. Achamos, ó. O chevette mais barato do Brasil. 1 real. Olha o chevetão de 1 real, gente. O cara está pagando. O cara está pagando para... Para alguém levar embora o carro. Eu duvido que esse carro é dele. Esse carro aí é de alguém. O cara falou assim... Não, esse carro está aqui sujando o meu quintal. Vem cá buscar ele, pelo amor de Deus. Vendo lata e vidros baratos. Para essa semana, porque vou desmontar. É só a lata. É só a lata e os vidros. Por isso que está 1 real. É, cara. Chevette barato não tem, não. Ó. Chevetão de 2 mil reais. Chevette 86. 1.999 reais. Promoção da Magazine Luiza. Só tem uma foto. Motor bom, caixa boa. Fundo tem que arrumar. Comprar bateria. Ah, só o fundo tem que arrumar. Sei. Esse aí também está... 2 mil reais. Está explicado o motivo, né? Nada mais caro que um chevette barato. Hoje em dia. Tem chevetão mais, não. Qual carro que eu vou olhar agora? Gustavo falou para olhar a Clio 96. Clio barato. Clio barato. Clio ótimo estado. Barato. 2.900. Não, está caro ainda. Para hoje. Clio muito barato. Para hoje, hein, gente. Hoje dele era 13 de setembro. 7.200 o Clio. Ó, o banco está bonito, hein. O banco está bom. Está só com rasgadinho os bancos. Só que os bancos não financiam, né? Ó, o Cliozinho está bonito, cara. Este carro é financiável. Duvido. Duvido, OLX? Duvido. Isso é propaganda enganosa. Renault Clio. Muito bom. Preço 7.200. Muito bom. Muito bom para quem? Clio RN 2002. 2.200. 2.200. Acho que o Agiota financia. Boa. Só tem duas fotos do Clio também. Aqui está preto, hein. Pretinho. Sujo, batido. Sujo, batido. Motor está ruim. Olha, pelo menos ele é honesto, né? Motor está ruim. Elétrica boa. Suspensão razoável. Caixa de câmbio boa. Interna boa. Carroceria boa. Vendo barato porque está ruim o motor. E no momento não tem o dinheiro para arrumar. Receba em branco. Porém, o comprador tem que preencher no dia que fechar o negócio. Justo, né? Parcelo no cartão. Juros por conta do comprador. Tá bom, cara. Vamos olhar a Ford Ka baratinho. Ford Ka barato. Olha esse Ford Ka 2007. Baratinho. Tá bonito, hein. R$10.000. Bonito nada. Calotinha de outro carro. É, esse aqui não tem nada para falar dele, não. Quero outro carro. Ford Ka até R$5.000. Vamos ver se a gente acha Ford Ka até R$5.000. Ó, Ford Ka barato. R$5.000. Ford Ka barato demais. Tem o Ford Ka e tem o Ford Ka barato demais ainda. Vendo o Ford Ka barato. Esse tá bonito, hein. Tá? Ó. Esse tá invocado. Esse tá racing. Máscara negra. Plotado. Ford Ka 2007. Com algumas coisas para fazer. Algumas coisas, né. Olha algumas coisas para fazer. Documentação 2018. Três IPVAs para você pagar. Caixa. O câmbio não passa da quinta. Realmente não passa da quinta, né. Não passa a quinta, quer dizer. O câmbio não engata a quinta. Tem que trocar o rolamento do compressor. Colocar gás no ar condicionado. Algumas coisas na lataria. Toda lataria, né. Documento no meu nome. Recibo aberto. Foi trocado há pouco tempo. É. Trocou amortecedor, ponteiras, pivô, balança, reservatório. Tem ar condicionado, né. Se o cara não for mexer no ar condicionado, até que fique em conta, né. Mas tem três IPVAs aí para poder pagar. Olha, esse casinho aqui está top, hein. Ford Ka barato demais. O carro tem 50 tons de prata, né. 50 tons de prata. Olha o tanto de tom de prata que tem. Três cores. Três cores, né, Jack. Nossa, olha isso. O pneu slick, né, bicho. Olha o pneu desse carro. Slick total de corrida. Ó. O farol está com conjuntivite. Leia com atenção. Olha, leia com atenção, viu, seu burro. Para você não fazer pergunta burra. Dute na mão. Documento atrasado. Só multa, sem bloqueio. E multa, sem dívida ativa. Carro só para rodar. É o carro só para rodar, bicho. Tá. É carro, dute na mão, documento atrasado. Só multa, sem bloqueio. Se ele está falando que o carro é só para rodar, então ele tem um milhão de multas, né. Tanta multa que nem vale a pena pagar. É carro só para rodar. Se cair na blitz, já era. Ai, ai. Chega, né. Terminar só com um cadetezinho aqui. Olha o cadetinho. Esse cadete, 3 mil reais. Tá bonitinho por dentro, hein. Tá bonito o cadetezão por dentro. Tá com rodona racing. Olha a roda desse carro. A roda tá bonita, hein. Tá bonitinho esse cadete. Precisa de um banho de pintura, né. Tem que ver como estão as coisas. Tá bom, né. Chega. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti